Olá, meu nome é Letícia, eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Eu trabalho como podóloga e eu estou aqui para compartilhar um pouco do que mudou na minha vida quando eu adquiri o Mente Próspera do André Lima. Bom, quando eu comprei o curso, há 4 ou 5 meses atrás, eu estava bem enrolada, bem endividada. Já vinha de um tempo bem complicado, sim, na minha vida. E quando eu comecei a ver os vídeos do André Lima, eu falei, eu vou comprar esse curso de qualquer forma. Eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha para quem pedir e eu dei um jeito, fiz em muitas vezes e não sabia nem como eu ia fazer para pagar. Mas o fato é que quando eu comecei a ver os vídeos, só, ainda que às vezes eu nem aplicava, tinha alguns vídeos que eu só assistia e só de ver o André Lima falar e de entender o que acontecia comigo, as coisas começaram a mudar para mim. Então, eu aumentei o meu salário bastante, sei lá, 40%, 50% desde que eu comecei a fazer o curso. Eu melhorei muito minha autoestima, minha autoconfiança. Eu consegui tirar férias no final do ano. Não me faltou dinheiro nenhuma vez. Eu consegui fazer uma viagem para o Chile, que era o meu sonho, que eu já fazia três anos que eu queria ir para terminar um ciclo de quatro módulos de uma escola de autoconhecimento que eu faço parte. Eu estou conseguindo guardar dinheiro. Eu estou conseguindo fazer doações. A minha vida financeira mudou completamente. Eu nunca imaginava que nesse tempo, em poucos meses, eu conseguiria fazer tudo o que eu fiz, tudo o que eu estou fazendo ainda. Muitas coisas estão mudando. Já estou começando um outro projeto de trabalho. Estou aprendendo marketing digital através do André Lima. Eu me interessei por isso. E, nossa, eu só tenho a agradecer. Muitas coisas estão mudando e eu acredito que vão mudar ainda mais. Então, grato, André, grato por tudo e recomendo a todo mundo.